Bom galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá assistindo esse vídeo aí no começo da manhã Pra quem tá assistindo esse vídeo aí pela tarde ou pela noite Pois é, tô aqui na minha conta secundária Aqui na Catarina, no novo servidor, ela tá bem baixa Só pra cá tá mesmo, só pra tá farmando e tal Demorei aí um pouco pra postar vídeo Eu tô aí com uma nova parceria aí com o tio Jax Vai tá repostando aí no canal dele E eu vim aqui hoje pra ensinar um... Não ensinar não, eu acho que muita gente já sabe Ou passando uma informação que é bastante valiosa Porque tem muita gente que não sabe Aqui no serve, no servidor, no novo servidor No início tava uma demanda muito grande pra item super Pra que item super para dar progresso no talismã Cada item super dá mil de progresso Então isso é muito Juntando aqui oito itens super já dá um socket no talismã Então no início eu estava vendendo Eu cheguei a vender um até por cinquenta cps Cinquenta, quarenta cps Agora Agora por esses dias Como a demanda já tá muito grande E já tem muita gente no servidor Eles estão vendendo por quinquenta cps Mas quinquenta cps ainda compensa vender Então Pra ser Pra ser esse vídeo rápido E Eu às vezes eu deixo meu celular todo tempo ligado À noite, né Clicando no autoclique Essa foi a melhor atualização Que já teve O que que eu faço aqui? A opção de vocês vão tá assim Eu desmarco todas Todas elas Se for só pra me caçar item super Porque tá compensando demais Eu boto Eu boto Tesouro E silver Eu desmarco silver Boto item super Por que que eu desmarco todas? Porque não cai Gema Silver Se eu deixar em silver Eu vou ficar pisando Por cima E isso demora muito Esse aqui eu não sei o que é Esse outros também não Esse outros também não O tesouro É DB E meteoros Às vezes Eu desmarco ele Porque vem muito meteoro E nunca veio Uma DB E deixo Só O item super Deixo a noite toda Eu acho De vez em quando Eu gosto de botar em birge Porque tem bastante monstro E deixo no autoclique E deixo no autoclique Fazer uma demonstração A gente pega esses itens super Também Mas só que esses itens super Não compensam Vou deixar aqui Uma área que tenha Bastante monstro E vou apertar Start E ele vai ficar indo Acho que ele vai ficar indo E quando cair Itens super Ela vai recolher Do chão E essa aí Passa a noite toda E aí Cada dia Se o cara for esperto Faz 90 CPs Brincando Cada dia Brincando E se eu tivesse mais tempo Eu acho que eu fazia Uns 200 CPs por dia Só no item super Mas como meu tempo É corrido De vez raramente Eu boto Acha aqui Para estar farmando Esses itens É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Nova parceria com o tio Jax Repostando meu vídeo Eu também tenho um canal Shelton LZ Quem quiser Lá tem uns dois vídeos Uns três vídeos Lá no canal Bastante antigos Eu vou estar atualizando Cada vez mais Lá Espero que tenham gostado Até uma próxima E deixo no auto-click E deixo no auto-click Fazer uma demonstração A gente pega esses itens supers Também Mas só que esses itens supers Não compensa Vou deixar aqui Uma área que tenha Bastante monstro E vou apertar Start E ele vai ficar indo Acha vai ficar indo E quando cair Itens supers Ela vai recolher do chão E essa aí Passa a noite toda E aí Cada dia Se o cara for esperto Faz 90 cps Brincando Cada dia Brincando E se eu tivesse mais tempo Eu acho que eu fazia Uns 200 cps por dia Só no item supers Mas como meu tempo é corrido De ver raramente Eu boto Acha aqui Para estar farmando Esses itens É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Nova parceria Com o tio Jax aí Reposta no meu vídeo É Eu também tenho um canal Shelton LZ Quem quiser ir lá Tem uns dois vídeos aí Uns três vídeos aí Lá no canal Bastante antigos Eu vou estar atualizando Cada vez mais Lá Espero que tenham gostado Até uma próxima Tchau Tchau Tchau